Hoje eu vou sair para encontrar o amor Que espera tanto tempo e ainda não O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar na dona do meu coração Aí sempre Sorrindo, chorar e ter alguém que eu vou partilhar Sempre Viver para alguém que me ama e vive sempre Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores, só é feliz quem sabe o que é Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar